Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Muito obrigado. Mais mensagens. Ok. Mertens. Vou segurar mais um pouco pra poder vender mais caro. Obrigado. Ok. Vou passar aqui no tempo. E chegou o último dia de transferência. Não vou trazer ninguém. Não tem ninguém assim que aí. Tenho um desejo de contratar. Só se saísse alguém bem importante do time que não aconteceu. Propostas fizeram bastante, né? Ainda mais... Não, Renato da Silva. O como... Não, nada disso. O cara tem 17 anos ainda, mano. Não! É. Eu sei que você tem potencial. Eu sei que tem potencial. E como sabemos... Eita preola Funk food que é o Araújo 73 Agora o Bob Aham, só 113 por causa de 88 Ah, caraca, você vai me dar um vandalismo Não dá ainda Não Se quiser Parque 200 milhões pelo menos No mínimo O Araújo Você vê que está oferecendo abaixo, né Mas acho que não vou vender o Araújo também não Não é muito bom ainda Mas acho que pode ter um bom desenvolvimento Sei lá Sei lá Empréstimos O Jansen Não Caraca Dois times que querem pegar emprestado Recusar Recusar E opções de compra Até parece O Jansen É O Jansen O Jansen É É O Jansen O Jansen O Jansen O Jansen O Jansen O Jansen É A O Jansen Que pode ter um bom desenvolvimento lá uma hora espero que tenha aceitado a coisa do empréstimo não adianta emprestar quais são as propostas recebidas desfaz automaticamente e 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 Aí só os jogos, os jogos com o titular Todo mundo estava ansioso na expectativa para o jogo Com o público na arquibancada Bola rolando no mais alto nível daqui a pouco E aí, qual é a EA Sportscom? Qual é? Fala! Bora! Eu sou o Gustavo Villani A narração é por minha conta E os comentários de Caio Ribeiro É a Premier League invadindo a sua tela Vamos acompanhar de perto mais um jogo A chance! Boa! O Justin está fazendo muito gol cedo Logo de cara Está 1 a 0 Que bola enfiada É praticamente meio gol Boa! De uma distância dessas Era meio gol feito Teve tranquilidade E não perdoou Não perdoou Eu confio o último placar 1 a 0 Ai Perdeuzita, perde... Eita, não, 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 não. O Nubi caindo pra trás. O Nubi vem pra fazer o corte. Ligado no jogo. Foi dada a lei da vantagem. Segue o ataque. Vamos pro jogo. Aí ferrou. Boa. Teve gol no Bistão Falbridge. Vamos aos detalhes. Buga, saiu o primeiro gol do Arsenal. Agora tá 1 a 0 no placar. Ah, bola vai... Ah, perde, perde uma chance clara. Era pra ampliar o placar, Caio. Geralmente ele não perde esse gol, não. O placar dava pra ficar bem mais tranquilo no jogo. Pois é. Parece que você pode decidir a partida. E esse gol vai fazer falta mais tarde. Fuentes. Atravessa a marcação. Caraca. Sacanagem. Acho que ninguém acredita que a bola bateu no poste e não entrou. Com dois gols na frente, a vida deles ia ser muito mais tranquila. Boa. Ah, escanteio ainda. Boa. Escanteio. Bola cruzada pra trás. Ah, bateu no meu cara ainda. É falta. Falta do quê? Meu perigo dá pra mandar gol. Meu Deus. Boa. 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 por causa do meia a bola com a bola eu tô com a bola saco mano e ele invade sozinho grande deságua milagre defesaça fantástica caraca a caraca mano a tira embora na rede saiu o gol do estampar e aí o corredor livre na lateral o avô tá aqui vinha com perigo a defesa retoma essa correção é a campo ah o passe interceptado o ataque está morto o papo com ela boa caraca mano a bola está passando olha lá mano final do primeiro tempo o melhor visitante do campeonato está aprontando mais uma fora de casa e a pita o árbitro a bola começa a rolar vamos para o segundo tempo bora para o jogo boa ah beleza beleza mas cabe a festa verde a atenção escanteio na área pressão recupera a bola no ataque caraca nada a ver mano boa 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 e ele bateu finalmente é da senha da senha é da senha é da senha recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque e essa finalização também merece destaque cara a cara não teve dó nem piedade bateu com muita força e correu para o braço correu para o braço correu para o braço para recomeçar o jogo 2 a 0 no placar o cristian sen o charles de que telari o senhor de que telari traorê charles de que telari toque pra cá tá em todo lugar também e e roubou sem falta cruzou bola mais longa caraca a a pressão ataque para o leiro at o o o o o o o quem tava junto vai correr né meu filho o o nada a ver isso agora não segura não conhece segurar nada a torcida se dá raiva nisso não O campeonato inglês é a Premier League vindo aí, Bornemouth contra o West Ham, eu vejo qualidade nos dois elencos, por isso a expectativa é a melhor possível, teve gol do Bistão for Bridge, vamos aos detalhes, boa, caraca, mas antes, tira a cura que eu não tava jogando bem com a cara fixa, pra fungir também tá meio estranho, e colocar o cabeça isso aqui, ó. Chuta! Ninguém chuta, mano! Head-trick. Head-trick na Inglaterra, tripleta na Itália, triplete na Espanha, pode escolher, ele faz o terceiro, Caio. Head-trick é uma máquina, é um matador, e se não fechar em cima dele, vem mais por aí. Pera que o time adversário não tá cantando até agora, hein? Mas perna de 3 a 0. Pera que a Marcola Scullyolo. Recupera na dividida. Boa! A. Aqui é o Ficha, né, meio campista aqui, ó. E ele é muito bom. Tá cansado também. Defendeu o sensacional goleiro, Caio! leu muito bem a jogada e fechou gol o collins pacu desarmado no lance ainda conseguiu deixar um 4 gol e a defesa não chega ele resolve sozinho o que é o talento individual o caio viveiro exatamente talento e personalidade que golaço o charles de quetelari a nossa carne moeda o pai de carne moeda eu venho a jogar de intercepta o passe é cara continua correndo com essas o atleta da desenhado olha só bom acelera ninguém para boa com o vazio até o saldo o do de fernando do tiago e não faria não dava para errar 5 a 0 massacres em campo 5 olha lá canto alto à esquerda está acabando o jogo última volta o fim de jogo por aqui eles vieram em busca dos três pontos fora de casa caiu e conseguimos a honrada em mano perfeito a ferro vem bem também sofrer bastante esse jogo viu mais do que devíamos mas beleza mas beleza algumas perguntas sobre o jogo o que se revela é o que é seu avião o a , a é o o o os caras caras meus dois lá atrás reserva eu tô com 79 espera mais um pouquinho depois que virar 80 fica mais caro o que os dois não são tão bom mas também não são ruins e lateral tá com escassez muito enorme o avançado tempo aí eu vou pensar no assunto você vai jogar mas como é começar no banco obviamente pegar disputa na tiraria tá bem pesado em uma roupa tem 25 gols e o rádio e com 22 e a fácil não é só vai que acompanha com assim aqui e eu volto em dois segundos voto já a sua vida e depois você vai jogar meio que você vai jogar o que você vai jogar e aí o que você vai jogar Amém. 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 Voltamos. 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 Amém. Amém. Acheia que a time reserva. E a time reserva novamente. Né? É isso. Então sim. Bora para o joguinho. Ah. Deixa eu ver aqui. O vídeo está sendo bem editado. Falta um pouquinho para acabar. Relatou a pé-jogo Tem 3 vitórias e 2 derrotas Nos últimos 5 jogos Tá ok, né? Não tá ruim, não O último tempo aqui Beleza Ok, vídeo editado Botapé inicial Deixa eu te tomar, tá vivinho Só esse papo tá chateado ainda Não sei porquê Joga quase todos os jogos Acho que depois dessa Vou... Dar uma falta de salário maior pra ele Pra ver se ele fica um pouquinho feliz Vou aumentar o contrato Acho que quase todo mundo, né? Aqui... Ah, o Doroviri tá aqui também Mas eu acho que vou colocar todo mundo que não joga Só pra descansar esses caras Araújo Aqui o carinha que não joga muito O ângulo do Doroviri não vem jogando tanto Deixarei jogar ele um pouco E só se embora Dia de vibrar na tela da EA Sports Todas as emoções prometidas Eu divido contigo Daqui a pouco Divide, divide Ah, gente Ah, gente Não esquece Temos um vídeo novo lá no Tik Tok Nós vou lançar mais outro vídeo aí do... Do TPT Acompanhe nós lá Bora lá, bora lá Futebol Vamos ao vivo a partir de agora Eu sou o Gustavo Villani Contamos com os... Ai, quase que eu pego, hein? Prêmio A Premier League invadindo a sua tela Vamos acompelhar de perto mais um jogo Os caras arriscado as vezes, mano Boa, boa Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade Com as duas equipes se empenhando bastante em campo ai caraca você o time que começa jogando hoje dá pra bater tentei tentei tinha muita gente aqui um um caraca Sem medo Sem medo Caraca, safado Boa Beleza, beleza Novo escanteio Vai Caraca Caraca Correio ta catando Todas Caraca A queima roupa Defendeu o goleiro Caio Foi um gigante no lance Fez um milagre pra garantir o atacado Queremos gol do nosso time né Por favor Boa 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 Tem espaço pra jogar quem sabe o contra-ataque Boa time, boa 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 Vai vai Finalmente hein Boa Toda dela Boa 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 essa partida e o overhampton vai perdendo até aqui por um gol white white desarma retoma a bola a água muito forçado caraca não passou bem no meio dos dois a boa mas tem pedido na pedido superior bandeira o caraca ai e dá para soltar a bola ele tem opção e aí a marcação leva a melhor fica com a bola boa caraca o coco vai bem o goleiro defende teremos mais dois minutos para a bola parar de rolar a beleza ok 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 a primeira etapa intervalo de jogo tem muita coisa por vir ainda a colher dos caras tá bem apelão gostei da primeira etapa a arbitragem na pita autoriza 45 minutos finais por aqui e aí a beleza o tabla pontinha o e esse é o coco o e a intervenção boa da defesa os caras estão muita gente defesa decidiram usar o banco tem substituição vindo aí uma copa para cima para cima medina o álbum com a que é isso meu coco e agora só resta esperar a estreia impedido em uma boa contratação vilane subiu a bandeira arbitragem barco impedimento o mano do céu o cara perdeu a bola sozinho praticamente e aí não dá né se para evitar a saída Boa Ah Boa 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 eita caraca e de novo quem faz gol beija a mãe de alô ale oliveira são três de vantagem cara que se utilizava bem na hora no replay um show de habilidade ele ignorou completamente a marcação e cara a cara deu uma bela batida colocada para o fundo do gol tá aí o treinador e agora bateu o desespero o time está perdendo feio a marcação está errando demais e já mexeu parado vai subir a placa temos substituição caraca e aqui na ea tv a casa do futebol ao vivo você assiste a um safado eu vejo qualidade nos dois elencos por isso a expectativa é a melhor possível caraca bairro de novo linda e fiada tem perigo é mais uma pouco boa é chocolate tirou o pessoalzinho para descansar um pouco e deixar os outros jogarem um pouco também né e o placar só aumenta que isso tá 4 a 0 boa em cabeça caraca o caraca a bola direto viaja para a área joga sério golaço Olha só na tela pra gente rever Ó Nossa Dá pra ver que o técnico tá irritado e com toda a razão o time tá perdendo e jogando assim não vai conseguir buscar uma reação Nem tem como né, 5x0 mano Quero ver, a bola vem pelo alto Na área, quem é que chega? E o lance morre por aí Ah, joga nas costas Que rouba, hein? São duas grandes equipes e a expectativa é enorme pra esse confronto, Vilani Boa Caraca Ai, se passa Caraca Boa, boa, boa Que chance é pra fazer Defendeu sensacional o goleiro Caio Leu muito bem a jogada e fechou o gol Escampeu cobrado direto nas mãos do goleiro Agora acabou Acabou Fim de jogo Três pontos pra conta diante da galera Diante da galera Tanto vitória em si quanto placar são mais do que justos, Vilani O time soube se impor em campo e construiu o resultado com autoridade Com muita autoridade Só um pouco de perguntas por aqui Obrigado Muito obrigado Ah, você queria jogar, não é verdade Desculpa, cara Desculpa, desculpa Esqueci Por enquanto eu recusar Se fosse para emprestar Se fosse um time melhor Também Já passou da fase do AF Camp Beleza, não vai Intrometer aqui nosso caminho Foi pelo jeito Tia de jogo Olha o próximo gol É o centésimo do campeonato Nossa Cara, como se chegou Vai ficar em segundo já Por aqui começou o ano Brigando para não cair Então lá embaixo Surpreendeu Caraca Quatro derrotas e uma vitória Beleza, todo mundo aqui Então, só se embora Tchau 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 Tchau